Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui da oficina do Tux E hoje eu vou estar falando um pouco sobre o Brave Browser Música Bom pessoal, então é o seguinte, estou trazendo para vocês hoje um vídeo sobre o Brave Que é um browser, não é tão novo, se não me engano ele tem mais de um ano e quase dois anos de funcionamento É um browser multiplataforma e acabou que eu resolvi fazer alguns testes nele E assim, eu achei bem interessante algumas funções que tem nele, gostei muito E queria estar trazendo para compartilhar com vocês Para vocês ver o que vocês acham, de repente vocês vão gostar também e vão passar a usar Inclusive vocês podem ver aqui no cantinho que eu estou utilizando os três O Firefox, o Brave e também o Chrome Bom galera, então é o seguinte, de primeiras impressões dele aqui Ele é um browser muito bonito, ele é rápido, ele promete ser rápido e realmente ele é Depois eu vou mostrar a vocês, ele é multiplataforma, ele está disponível para Android, para iOS, para OSX e também Windows e Linux Bom pessoal, segundo o criador, no próprio site aqui, ele é um browser super seguro, ele é super rápido Ele é bastante seguro e é aqui que está falando Que mais para baixo aqui está falando que você pode, ele já vem com um bloqueador de anúncios já nativo dele Então ele já bloqueia os trackers e também aqueles ADS Aí fica a cargo de vocês, está desbloqueando para os sites que vocês utilizam Para estar ajudando a galera, inclusive no YouTube, se vocês curtem o conteúdo da oficina Também o blog, e que quiserem, se estiverem de acordo com isso aí, é bom Porque acaba gerando, não é que gera uma renda, mas pode estar gerando uma renda para a gente aí No momento, infelizmente nós não temos ganho nenhum com a oficina ainda Fazemos de coração para vocês aí, nos nossos trabalhos Voltando aqui, que é o que interessa, tá Então aqui está dizendo aqui, segundo o site, que ele redireciona todos os sites para HTTPS Que é essa tecnologia aqui, HTTPS Everywhere E é o seguinte, ele está falando aqui dos AdBlocks e Cookies, tá Dos Brave Blocks, que eles chamam assim Bom, então é o seguinte, eu vou estar mostrando algumas funções para vocês aqui Nessa última versão, que está no finalzinho aqui, foi introduzido Um sistema de pagamento, que funciona o seguinte Vocês podem estar contribuindo com os sites que vocês gostam, através de Bitcoin Eu não entrei muito em detalhes nisso aqui não Porque como está implementando ainda, eu estou falando que não funciona Pode não funcionar direito, então fica a cargo de qualquer um aí, está olhando isso aí depois, tá Então vamos lá para o que interessa aqui, que são as funcionalidades aqui do nosso browser, tá Deixa eu abrir aqui Um Google aqui para vocês verem Olha, é uma coisa interessante galera, eu configurei ele para estar abrindo essa nova aba, olha que interessante Ele dá um gráfico aqui do que você navegou até hoje, está vendo os rastreadores bloqueados, os anúncios E atualização para HTTPS aqui, tá E o tempo estimado salvo aqui, se eu não me engano, esse tempo salvo aqui é o tempo em segundo salvo devido a essa economia deles aqui, tá Foi o que eu consegui entender Então eu achei muito bonita essa nova aba aqui O que a gente pode ver primeiramente aqui, vocês podem ver que aqui tem um preview, tá Vocês vão passando o mouse aqui, olha lá, tem um preview das outras abas, assim que vocês tiram, tá, volta novamente Ok, então é o seguinte, depois instalado aqui, a primeira coisa que eu conselho a vocês, virem aqui em configurações, tá E tá mudando o idioma aqui, que ele vem no inglês por padrão, tá, vocês vão mudar aqui para Brasil Português, português do Brasil E mandar bala, vai ser preciso reiniciar, tá O que mais que a gente pode ver, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês Sobre esse negócio dele ser rápido ou não Deixa eu pegar uma página aqui, vamos pegar a página da oficina aqui, do Tux Ele faz, minha conexão essa hora está um pouquinho lenta Porque tem bastante pessoas usando, mas ele faz uma leitura aqui de quanto tempo demora a página para abrir Olha aqui para vocês verem, tá vendo Ele mostra aqui em segundos Vamos abrir aqui a página do Diolinux Para a gente ver aqui Vamos lá, Diolinux, olha aí A nossa página carregou mais rápido do Diolinux Tá vendo aqui 4.25 segundos e aqui 6.84 E então aí galera, eles fazem essa medição de tempo, tá, eu achei bacana pra caramba, tá Outra coisa, outra função legal que vocês podem estar fazendo é a seguinte A gente tá vendo aqui no íconezinho Ele tá desativado, tá vendo o painel de escuro Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui Deixa eu abrir a Globo.com aqui para vocês verem Olha lá, tá vendo que tá o íconezinho do painel do Brave Ele tá bloqueando todos os anúncios aqui, tá vendo E também os rastreadores Para você, eu não vou desbloquear nesse site, porque eu não gosto desse site Então para fazer simplesmente vocês vêm aqui ó E podem desativar ou ativar, tá vendo aqui ó Ele vai bloquear agora do site do Diolinux Tá vendo, olha lá, tem rastreadores E também fez 12 atualizações, 12 bloqueios, né No caso de atualizações, eu vou desativar porque é um canal que eu acompanho, tá E todo mundo sabe que isso gera renda, então Nada mais justo que ajudar o nosso amigo aí Certinho Então vamos voltando aqui para as configurações aqui, galera Vamos lá É, uma coisa interessante aqui também É, que antes de mostrar aqui, uma coisa legal que eu quero aqui para vocês verem Deixa eu dar um play no vídeo aqui Deixa eu abaixar aqui que ficou meio alto para mim Suponhamos que vocês estejam vendo a sua notícia aqui, navegando e tal E vocês querem fazer uma leitura Vocês não precisam vir aqui no próprio YouTube aqui para estar pausando o seu áudio não, tá Vocês podem simplesmente vir aqui ó E clicar nesse ícone aqui que ele vai deixar mudo Essa aba, tá vendo Se caso tiver mais alguma outra aba Simplesmente vocês clicam aqui de novo E ele volta a dar o áudio novamente aqui daquela página Eu achei isso muito legal, tá É bem interessante mesmo esse recurso Porque você pode estar usufruindo Fazendo uma leitura Em outro site Escutando notícia Acompanhando outra notícia Escutando em segundo plano Tá legal Outra coisa interessante que eu achei aqui galera É sobre a aba privada aqui ó No caso dessa seção que não deixa rastros Eu achei legal que ele não abre uma outra janela Como os outros browsers convencionais Ele abre aqui uma própria aba aqui Mas porém com o simbolozinho aqui do olho Tá vendo Que tá oculta Tá No caso do modo privado Que eu achei isso interessante Que você pode continuar navegando aqui É Não vai mudar muita coisa Que vocês podem estar utilizando o alt tab Tá Então É só uma observação mesmo Que eu queria estar mostrando para vocês aqui É Vamos lá agora Nossas preferências aqui Então aqui no geral Que vocês podem ver Colocar aqui o Brave Como ele vai iniciar Tá Pode iniciar as últimas janelas Sempre abertas E ele vai abrir tudo Página inicial Então é essa nova aba Que é essa que eu deixo aqui Que vai dando um resumo E também tem os atalhos aqui Dando as dessas últimas páginas Mais acessadas Tá legal Aqui mais aqui A barra de favoritos Você vai escolher como é que ela vai ser exibida Tá O idioma Vocês podem estar importando os dados do navegador Ele aceita vários Browsers aqui Aliás O Mozilla e o Chrome aqui Tá Vocês podem estar vendo Bom Então aqui é o gerenciador de pesquisas do browser Tá De vocês As abas Conforme como elas vão se comportar Aqui vocês organizam E aqui começa a ficar interessante o negócio aqui Para vocês verem aqui Vocês podem configurar para não estar salvando Tá Assim que encerrar o Brave Ele está apagando Isso aqui é bem interessante Caso você estiver instalado no trabalho Pode já deixar tudo programado para limpar Aqui assim que você está fechando Tá Ele tem um sistema de De senhas aqui Eu não testei Não sei como é que funciona Tá A questão de preenchimento automático Vocês podem estar gerenciando Ele tem um sistema aqui no início Que é o sistema de full screen O conteúdo Ele bloqueia o site Para ele estar deixando full screen Cabe a vocês permitirem Tá Vocês podem estar vendo aqui Algumas permissões que eu deixei aqui também Deixei para o Google Deixei para o Facebook Também deixei para o meu Gmail Aqui também Tá Vocês podem estar adicionando permissões para vocês depois A sincronização Vocês podem estar criando uma conta do Sync Aqui Eu não criei ainda A questão dos pagamentos Como eu falei Tá Está desativado Como uma versão De uma função beta Eu não procurei saber ainda Como é que funciona Mas basicamente Pelo que eu estava lendo Vocês vão contribuir com os sites Que vocês gostam Pode estar contribuindo Pagando com o Bitcoin Tá Então vamos pular Outra coisa aqui Interessante No momento Plugin disponível Somente o Flash Tá É uma observação Que eu já vou deixar A Netflix Não funciona aqui nele ainda Tá Eu estive pesquisando Lá no GitHub Aqui do Do desenvolvedor E não está disponível ainda Vocês podem estar vendo Que eles tem uma wiki aqui E lá vocês podem estar pegando As informações que vocês precisarem Mesmo instalando Igual está pedindo Aqui o Paper Flash Pugin Que eu instalei aqui No Ubuntu Através do Synaptic Tá Não funcionou Mesmo estando habilitado Aqui eu consegui navegar Na página do Spotify Que estava bloqueando Mas no Netflix Por enquanto ainda não funciona Ok Então o próximo passo Aqui é o bloqueador De anúncios Tá Vocês podem estar vendo Aqui os anúncios Do Brave Permitir anúncios E rastreamento No geral Tá Olha lá A questão dos cookies Bloquear cookies De terceiros Aqui vocês vão configurar Aqui o HTTPS Everywhere Tá Para estar bloqueando Fishing em malware E alguns scripts De bloqueio Isso aqui eu não sei Como é que funciona E eu também não sei Como é que funciona Esse fingerprint Aqui ainda Tá Agora aqui tem as exceções Que eu ativei Tá Para Para o escudo No caso Que vai deixar Os popups Aqui aparecendo Tá E as propagandas Também Que é o site do Diolinux A oficina E o YouTube Que são os que eu mais Acesso aqui E aqui em avançado Galera Tem uma configuração Interessante Aqui Apesar que aqui Não fez diferença Ele tem uma aceleração De hardware Para Para máquinas Para máquinas Mais antigas Tá Vocês podem Quem tiver E quiser testar Pode ver se vai estar Funcionando É E já veio por padrão Então eu não mexi E no mais Aqui Eu não mexi Nas outras opções Tá Enrolagem suave Essas coisas assim No mais Foi essas funções E a função Mais interessante Dele Que tem pra mim Aqui Eu vou estar mostrando Pra vocês Aqui agora Tá Então Deixa eu estar Abrindo aqui O site do barquinho Tá Vamos lá Que eu vou dar uma olhada Aqui no site do barquinho Vou pegar aqui Um The Walking Dead Que eu acho Que vai ser O que eu vou achar Com mais seeds Aqui no momento Uma coisa bem interessante Galera Nele aqui É Ele tem um gerenciador De torrent Direto nele Tá Vocês podem fazer A transferência De torrent Dentro dele Podem estar Assistindo O torrent Dentro dele Olha aqui Pra vocês verem Eu vou começar A baixar Olha aqui Ele vai começar A baixar Esse episódio De The Walking Dead Blá 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 Então vai começar Aqui o download Então minha conexão Deve estar horrorosa Então ele vai começar A baixar Eu vou deixar Ele começar Aqui um pouquinho Vocês podem optar Por baixar Aqui diretamente Dele Quando vocês deixam Essa opção Ele vai estar Baixando Pra vocês estarem Fazendo o stream Dentro do browser Tá Caso vocês Querem baixar Vocês tem que Clicar aqui Em save torrent Aqui Tá vendo Ok Ou vocês podem Ver aqui também Olha lá Tá vendo O episódio Vocês podem assistir Dentro dele Aqui Olha só Que legal Muito bacana E aqui também Vocês vão estar Baixando o vídeo Aqui É só clicar Na setinha E vão estar Baixando ali Deixa eu fechar Porque eu não vi Esse episódio Ainda Então eu não posso Ficar dando mole Aqui Mas basicamente É isso Vocês podem assistir Aqui direto Tem um preview Do que vocês estão Baixando Pra não estar Baixando nada de errado Podem assistir Direto Caso vocês tenham O trabalho De vocês instalado Não é necessário Instalar nenhum software Vocês podem estar Vendo que eu estou Rodando aqui Em MKV Direto Dentro do software É claro Que isso vai depender De codecs Que vocês tiverem Instalado no computador Também Mas isso aí É base Todo mundo vai ter Ok Então voltamos Aqui Ele tem um gerenciador De downloads Aqui também O gestor Depois que você Baixa Ele fica aqui Tudo direitinho E é isso aí Galera Bom Então é isso aí Que eu queria estar Trazendo pra vocês Essa minha visão Aqui do Brave Eu estou usando Ele aqui Já estou usando Ele é bastante Bastante Deixa eu fechar Isso aqui Pronto Preferências também Já estou usando Ele aqui Há bastante dias Curti pra caramba Estou deixando A dica pra vocês E depois deixa No comentário Se vocês já usaram Se gostaram E o que vocês acharam Do browser Beleza Então eu vou ficando Por aqui Como sempre Galera Se puderem deixar Um joinha E compartilhar Pra ajudar Na divulgação Do vídeo Do canal Agradecemos O link Dos grupos Estão na descrição Tá Dúvidas Críticas Sugestões Podem estar Utilizando o vídeo Ou pode estar Pegando ajuda E falando diretamente Com a gente Através do grupo Do Telegram Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E valeu Tchau